Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. E aí mais um Boa Mesa pra você, né? Sua Boa Mesa começa no Carvalho Supermercado. O Carvalho que tá fazendo 28 anos, é lá que começa o Boa Mesa de todos os piauienses. Meu Boa Mesa de hoje é muito bacana, estou aqui com ela, que ela é técnica em confeitaria, Larissa Batista, querida Larissa, que coincidentemente é minha comadre. E aí, querida, tudo bom? Tudo bem, tudo bem, Jorge? Que prazer lhe receber aqui na cozinha da Cliard, que nós estamos aqui, mandar um beijo pros proprietários, cozinha bacana, né? Cozinha linda, muito bem planejada. Muito bem planejada, né? E você que faz esse trabalho legal também, né? É, é dos confeitos lindos e eu convidei a Larissa pra vir dar uma dica pra gente. Ela que ama fazer isso e faz tão bacana, né, Larissa? Minha especialidade é doce. Cozinha de tudo, você sabe, né? A gente já passou muitos bons domingos. Juntos. Comendo muito bem, né? Diga-se de passagem. É, sim, sim, sim. Mas a minha especialidade mesmo, que eu amo fazer, são doces, bolos decorados, entendeu? Essa é a parte mais da confeitaria. Aí você vai fazer o que pra gente aqui pro meu telespectador? Hoje eu vou fazer um cupcake de baunilha. Aí eu acho chique o nome, cupcake. Um cupcake de baunilha com raspa de limão siciliano. Uh! É. Que chique. É um recheio de gelé de morango e um creme de manteiga com morango também, pra gente não sair dali. Você agora vai ver aí todos os ingredientes pra gente fazer essa sobremesa deliciosa. Confira com a gente. Para a cobertura, 200 gramas de açúcar de confeiteiro, uma colher de chá de extrato de baunilha, 100 gramas de manteiga sem sal, açúcar granulado e 100 gramas de morango. A gente começa com o quê? A gente vai começar juntando os cinco primeiros ingredientes. É tudo normal. É muito fácil. Essa é a primeira parte. Então vamos embora lá? Muito fácil. Bora aqui, vamos embora aqui. Vamos lá juntar a manteiga. A manteiga. A farinha. A farinha. O açúcar. Você usa o açúcar mesmo normal, que você tem na sua casa. Aí a gente vai botar umas duas colheres de sopa de fermento em pó. Ah. Não faça isso. Eu é porque eu já sei o... Já sabe? Já sei a medida. É, a medida. Sim, sim, sim. Tá certo. Vamos botar uma meia colherzinha de chá de sal. Ah. Entendeu? Sim, sim, sim. Aí? Aí a gente vai pra cá. Aí começa a... A gente vai fazer uma farofinha. Você já vê, ó, como mudou. Ela fica igual a uma resinha, ó. É verdade. Lindo, ó. É verdade. Ela misturou todinho. É. Pra você ver, entendeu? Agora a gente vai pro segundo passo. Eu vou juntar o leite. A essência de baunilha, né? Você põe uma meia colher. Sim, sim, sim. Entendeu? Vou juntar a raspinha de limão siciliano que eu já tirei. Já tirou. Aí uma dica boa pra quem tá em casa. Quando você for usar o limão, não tem o limão siciliano, é muito caro. Pode usar o tai chi normal. Só tira a pelezinha verde. Não quando você for raspar, não puxa a branca. É só a parte verdinha do limão. Porque aquele branco, ele dá o amargo. Certo. Agora vamos botar os ovos aqui, ó. Inteiros. Inteiros. Não tem trabalho aqui nenhum. Você tá achando trabalhoso? Não, tô achando muito prático. É muito prático, é muito fácil. É fácil, sim. Nessa parte tem um segredo. Você não pode bater demais. Ah, tá. Você não pode bater demais, senão vai passar do ponto. É muito rápido. Então vamos lá, ó. Já? Já. Se bater demais não fica bom. A massa não vai ficar fofinha. Como ela tem que ficar? Porque ela é uma massa que ela desmancha na boca. A piquei. Já tá aqui, olha como é. Piquei. A gente só vai, ó. Olha aqui, que legal. Preenchendo. Preenchendo. Não bote cheio. Não bote pela metade. Certo. Como ele tem que ferro, né? Ele vai inchar, né? Ele vai inchar. Ah, tá. Tá completinho. Agora a gente vai pro forno. Pro forno. Em média 160 graus. Se você tiver um forno legal, tente botar ele de 160 graus, 170 graus. É o ideal, em que ele asse por volta de 20 minutos. E vai ajudar aqui a minha comadre. Olha aqui, o forno tá ótimo já, né? Tá quentinho, pré-aquecido. Pode botar de todo jeito. Isso aqui. Ai, que legal. É muito importante o forno tá pré-aquecido, pelo menos uns 15 minutos antes. Olha aí. E agora a gente vai pra quê? Pra cobertura. Vamos fazer agora a cobertura. Você vai aprender agora a fazer a cobertura. Vamos lá. Então a gente vai botar a manteiga na batedeira. Tá entendendo? Nossa, é sério. E nós vamos botar o açúcar. Aqui no caso, nós estamos usando um açúcar especial. Tô vendo aí, né? Muito fino. É um açúcar de confeiteiro. Vamos acrescentar os morangos agora. Ah, já? Já, aqui mesmo. Claro, aqui. Eu vou dar uma desligadinha pra a gente não fazer muita bagunça. Vamos sujar a manteiga. Olha aí, olha aqui. Olha aqui. E aí agora a gente vai pôr... E volta de novo. Vai cá. E tá bom. Olha aí. Vamos lá. Que beleza. Olha. Ai, que legal. Olha isso. Agora a gente vai tirar. Sei. E vai botar no saquinho. Essa é a melhor parte. É a parte mais... E você vai botar aqui o peixinho, né? Aqui a gente, agora, a gente vai tirar o miúdo do cupcake já. Sei. E pra mim é mais prática. Tá entendendo? Ah, tá. Então eu já aperto e ele já sai. Ah, ele já sai. Olha aqui, já sai normalzinho. Aí, na sequência, a gente vai rechear com a geleiazinha de morango. Seja generoso. Bote bastante recheio. O negócio é bom e farto. Depois disso, a gente vai pegar aquele nosso creme de manteiga que a gente acabou de fazer. Ah, e aí vai fazer... E a gente vai, ó. Olha aí. Vai devagarzinho pra ele vir. Ai, mas fica lindo. Olha. Inclusive, mais uma vez, eu quero agradecer a Havan e o Reginaldo Cavalho. Porque fazem com que esse quadro seja um sucesso, né? Porque eles patrocinam. E ainda ajuda a gente a levar a boa mesa pras pessoas que estão precisando. Não é, Larissa? Isso é fundamental, né, querida? Fundamental. Sempre bom ajudar. É assim. Larissa, a gente vai dar pra quem essa festa aqui maravilhosa. Você que vai escolher pra quem? Eu vou escolher. Eu vou mandar o chulá de Maria. Lá de Maria. E eu fico muito feliz em poder, tanto estar participando, como estar doando e ajudando sempre ao próximo. Espero que... É uma lição pra todo mundo. Pra gente que tem uma condição financeira melhor. É sempre bom ajudar. Vem aqui. Tá lindo de boquinha vermelha. Muito bom mesmo. Vamos fazer assim? Esse foi mais um Boa Mesa. Boa Mesa. Oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você.